Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da BlueSoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite pessoal, eu vou falar para vocês sobre um assunto que é bastante recorrente quando a gente fala especialmente de varejo, que é a ruptura. E no varejo a gente sabe que um dos principais desafios é lidar com estoque. Tem bastante a ver com o que o Fernando acabou de falar para a gente, falou de logística. E é difícil, é difícil de a gente conseguir controlar quando a gente tem uma quantidade muito grande de itens, então é comum hoje a gente ter um supermercado que tem 10 mil itens, hipermercados chegam a ter mais itens do que isso. Então a gente tem que garantir, como o Fernando falou agora há pouco, que todos os produtos estão ali disponíveis para os consumidores. Quantas vezes vocês já foram ao supermercado e até encontraram ali o preço do produto que vocês queriam, mas a gôndola estava vazia, você não encontrava aquele produto. Especialmente esses produtos que a gente tem grande variedade, por exemplo, se a gente falar de perfumaria, a gente tem diversos tipos de xampus, tem lá o xampu Cabelos Rebeldes que o Ismael gosta, por exemplo. Tem N tipos de xampu, mais de 30, às vezes de uma mesma marca entre xampu e condicionador e é muito difícil garantir que todos estão disponíveis o tempo inteiro na gôndola. A gente tem uma limitação de espaço, então muitas vezes você não consegue fazer várias frentes do mesmo produto. A gente tem uma dificuldade também de trabalho dos repositores, de estar o tempo inteiro indo no estoque, trazendo os produtos. Pode ser que o produto não tenha no estoque e aí complicou ainda mais. Pode ser que o produto esteja lá no estoque, só que ninguém lembrou de trazer ele para a gôndola, para o cliente poder comprar. Pode ser que consta que tem no sistema aquele produto, mas na verdade não tem no sistema. Pode ser que o comprador esqueceu de comprar ou comprou na hora errada, comprou pouco e o produto acabou. Então tem uma série de coisas que podem levar à ruptura, que é a interrupção da venda daquele produto. Aquele produto não pode ser vendido porque não está na loja disponível. Outra coisa que acaba aumentando mais o desafio é que hoje o espaço está se tornando cada vez mais caro. Então muitas vezes as lojas, especialmente aqui em São Paulo, têm dificuldade de ter um estoque muito grande e poder manter muitos desses produtos no estoque. Então tem que fazer um trabalho logístico melhor, muitas vezes trabalhando com CDs, por exemplo, para ficar indo e voltando com os produtos, porque no espaço da loja, que está num centro comercial, que nem em São Paulo, por exemplo, você não tem espaço suficiente para manter no depósito a quantidade que você precisaria para trabalhar tranquilamente com aquele produto. Então tem várias causas para a gente não poder encontrar aquele produto e para cada causa tem uma forma de a gente tentar evitar que esse problema aconteça. O primeiro problema, vamos considerar que a gente tem aquele produto no estoque do supermercado, mas ele não está na gôndola. Como é que a gente pode resolver isso? Então tem um processo que é chamado de auditoria de presença, porque a gente faz uma auditoria para verificar se aquele produto está ou não na gôndola. Então basicamente é um processo que é feito através de coleta dos itens, dos códigos de barras dos itens. Então você vai coletar todos os itens da prateleira e aí então você vai comparar os itens que você coletou com os itens que deveriam estar ali. E aí geralmente utilizando um software você vai conseguir identificar o que deveria estar ali, mas você não coletou, que não estava. E aí automaticamente fazer um pedido de reposição para buscar os produtos no estoque e trazer o produto para a gôndola. Você pode também estar trabalhando com um problema de estoque virtual, que é você pensar como que você consulta quanto você tem de estoque. Você geralmente não vai até o depósito e dá uma olhada lá. Você confia em algum tipo de software, em algum tipo de sistema. Se a quantidade do software estiver errada, você pode se enganar também. Você pode estar sem nada, mas você pensa que tem bastante. E por que isso acontece geralmente? Em supermercado tem uma infinidade de motivos. A gente pode ter, por exemplo, furtos, a gente vê casos que depois assiste vídeos do pessoal escondendo de alguma maneira o produto, roubo mesmo. Se começar a conversar com o pessoal que está aqui que já trabalha no supermercado, tem histórias as mais absurdas possíveis. Até já ouvir de colocar a garrafa de uísque junto com o bebê para ninguém desconfiar e sai balançando o bebê com a garrafa de uísque junto, até, enfim, esconder a caixa de leite embaixo do carrinho e passar sem ninguém ver. Essa é uma forma, por exemplo, que o estoque não vai bater nunca, né? Porque a gente dá baixa de estoque no momento em que o produto é vendido, que sai no cupom fiscal. Se ele não foi vendido, a gente não sabe que saiu do estoque e pensa que o produto ainda está lá. Quantas vezes você já não viram a mocinha operadora de caixa que vai passar aquele monte de sabor de tang, contar quantos tem, digitar e passar tudo de uma vez no sabor laranja, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Vai constar que foi vendido, por exemplo, 10 unidades de sabor laranja, vai baixar o estoque do sabor laranja, quando na verdade foi vendido uma série de sabores. Então, vai faltar o laranja no estoque, vai constar que não tem mais e vai constar no estoque que tem maior quantidade daqueles outros itens, porque muitas vezes acontecem erros na hora de passar o produto no caixa. Também acontece erro com múltiplo de quantidade, é muito comum, passou um fardo de alguma coisa, por exemplo, com 6 itens e marcou o código de barras do unitário. Então, é como se só tivesse vendido um, mas na verdade vendeu 6 ou o contrário também pode acontecer. Então, esse tipo de coisa, erro no PDV, erro na entrada de mercadoria também pode acontecer, que é muito comum. Quando a mercadoria está chegando na loja, é quando a gente recebe a compra que a gente alimenta o estoque. Nesse momento, geralmente é feito isso também. Tem sistemas que utilizam coletores para diminuir erros, então coleta a quantidade de caixas. Pode acontecer erro de multiplicação também, está entrando com uma caixa com 24 unidades, mas na verdade o sistema está lançando porque tem erro de cadastro com 12 unidades ou com 36 unidades. Esse tipo de problema também pode acontecer. Vai gerar problema de custo, que é mais grave ainda, vai gerar problema também de quantidade. não lançou a nota fiscal no sistema, não deu entrada no sistema, tudo isso que for problema de entrada também vai gerar estoque virtual. E quando a gente fica muito tempo sem fazer inventário, que muita gente chama de balanço também, já viram fechado para balanço, é quando a gente para tudo para contar o quanto a gente tem de todos os produtos que estão disponíveis, tanto na área da loja, quanto no depósito. E aí então o que a gente faz? A gente corrige as quantidades do sistema, quase sempre a gente vai ter erro em 80, 90% dos itens, isso é muito comum. Então é importante que esses inventários, esses balanços sejam feitos com uma frequência alta, para diminuir esses erros, para o sistema a diferença entre o estoque real e o estoque virtual ser a menor possível. Por que isso? Porque isso vai ajudar a diminuir os erros de compra. Porque para comprar, a gente precisa ter uma ideia do quanto vende, certo? Quanto aquele produto tem de saída, quanto a gente está vendendo e o quanto a gente tem de estoque agora. E a gente geralmente tem uma meta de por quantos dias a gente quer manter o estoque antes de ter que comprar de novo. A gente utiliza isso, o termo de cobertura de estoque. Então, giro de estoque. A gente pode dizer que a gente quer que o estoque gire uma vez por semana. Então, toda semana eu quero, de certa maneira, vender tudo que eu tenho no estoque agora e repor para comprar de novo. Ou então, eu posso dizer que eu quero ter cobertura para uma semana, cobertura para sete dias, né? Então, somente o estoque suficiente para sete dias de venda. A gente sabe também que as vendas, tem mais desafios aí. Porque as vendas de alguns produtos são sazonais. Então, por exemplo, melancia vende mais no calor ou no frio? No calor. Vinho vende mais no calor ou no frio? No frio. Panetone vende o ano inteiro? Só vende no final do ano. Então, tem produtos que é mais difícil ainda a gente fazer uma previsão. Mas, geralmente, você vai observar um certo período. 60 dias, 90 dias. Enfim, depende de que método você quer utilizar. Vai ter uma ideia de uma média de venda diária. E aí, você vai estabelecer o quanto você gostaria de ter de cobertura de cada item. Itens têm shelf life diferentes. Shelf life é o tempo que aquele produto poderia ficar na prateleira, né? O tempo de vida, de validade que ele tem. Então, tem produtos que são mais perecíveis. Tem produtos que são menos perecíveis. A gente também tem que tomar o cuidado de vender sempre, primeiro, os produtos que vencem antes, porque senão a gente vai aumentar os nossos problemas de quebra e vai perder o estoque. Não vai conseguir vender mais aquele estoque, né? Se a gente tiver o estoque correto, não tiver esse estoque virtual, a gente vai conseguir fazer uma compra melhor. Através, por exemplo, de sugestões de pedido, que são feitas com base nessas variáveis. Então, os sistemas hoje conseguem fazer sugestões de pedido para que você compre, não compre demais e aquele produto história, o shelf life, ou utilize muito espaço para um produto precioso no seu depósito, mas também que você não compre de menos para não ter o suficiente para quando o cliente for na sua loja procurar aquele produto, ele encontre sempre aquele produto que ele precisa. Então, a gente trabalha também com o conceito de exposição mínima, né? Qual que é a quantidade mínima que fica exposta na loja, na área de venda. Aquilo também é estoque. E muitas vezes também é importante levar em consideração os pontos extras, que são aqueles terminais que são utilizados. Às vezes você vai no supermercado, você vê que tem um terminal no meio da loja de cerveja ou de chocolate. Na época de junho, por exemplo, tem aqueles terminais de doces, de festa de São João. Aquilo também é uma quantidade de estoque que fica na área da loja. Então, utilizando todos esses cuidados, fazendo auditoria de presença, fazendo inventários frequentes, balanços frequentes e fazendo pedido, utilizando esses pontos de pedido, levando em consideração a exposição mínima, levando em consideração o ponto extra, definindo corretamente qual a cobertura de estoque ideal, de acordo com o shelf life, de acordo com a venda média diária de cada produto, a gente consegue garantir com bem mais eficiência que o produto esteja sempre disponível para o cliente quando ele estiver procurando. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto